Aqui nunca teve guerra Aqui não tem nada de novo, tudo acontece de novo As coisas podem mudar, mas sem sair do lugar E você quer, mas não pode, você faz, mas não gosta Você sente, não diz, não tem como sair Tudo pode ser quando Deus quiser Aqui nunca teve guerra Aqui ninguém tem prensa Tudo pode ser quando Deus quiser 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 Aqui não tem nada de novo Tudo acontece de novo As coisas podem mudar, mas sem sair do lugar E você quer, mas não pode, você faz, mas não gosta Você sente, não diz, não tem como sair Tudo pode ser quando Deus quiser 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 Cê faz mas não goza Não pode ser, não diz Não tem como saber Mas tudo pode ser quando Deus quiser Tudo pode ser quando Deus quiser Tudo pode ser quando Deus quiser Puxa o pago na verdade Tudo pode ser quando Deus quiser Aqui tá todo mundo pagando, todo mundo pagando Tudo pode ser quando Deus quiser Fica peça pra baixo Tudo pode ser quando Deus quiser Assim como é que pode ser Tudo pode ser como Deus quiser 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 Assim como é que pode ser como Deus quiser Tudo 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 pode ser como Deus quiser Obrigado.